E você quer levantar o astral da sua casa? Então você precisa mudar as luminárias. Olha, aqui você tem também ventilador de teto, são mais de 150 modelos, shopping dos lustros, há muitos anos no mercado, trazendo tudo, uma verdadeira galeria de arte pra que você possa deixar a sua casa muito bonita e além de tudo tem pra cima de mão, quer ver? Aqui a gente mostra a luminária Marco Lux com uma lâmpada, quanto? R$35,00. R$35,00, olha, eles dividem em três vezes, acima de R$200,00, em quatro vezes e agora tem plafom em Murano, esse tamanho pequeno, quanto, seu Sidney? R$24,90. R$24,90, tem outros tons, outros tamanhos também, olha, muita coisa pra você escolher, deixar a sua casa bonita. Os vendedores são decoradores, vão te orientar, te ajudar a deixar a sua casa diferente, levantar o astral, porque você sabia que uma mudança de lustre, uma luminária, muda muita coisa. Aqui, ó, a gente tem um outro lustre em madeira, este com acabamento em marfim, com três lâmpadas, quanto? R$147,00. R$147,00. Vamos olhar mais um pouquinho, vamos namorar, aqui tem estacionamento próprio, vamos namorar os lustres. Estacionamento pra você, venha com tempo, porque vale a pena. Gente, receberam muitas mercadorias, a gente já mostra. Aqui tem outro lustre pra encerrar, esse é o Montclair, alumínio, várias cores, três lâmpadas, quanto? É R$158,00. R$158,00, ainda em quatro vezes pra você, e aqui tem as tonalidades que estão usando muito, olha esse lilás, o amarelo, o vermelho, deixa o ambiente super moderno, e aqui tem pra você, e tem também o Homem Abajur, olha só o que o seu Sidney arruma aqui pra loja dele, é demais, o Homem Abajur, a criançada adora. De segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado das 8h às 18h, domingo das 10h às 18h. Endereço? Consolação, 1970. Telefone 258-89-62, aqui você fala com? O dono, venha.